Música Argoído Rafael Alves Pereira, Tama, prisão preventiva, Tama desconfia, envolve-a crime e homicídio agravado no Arma Brancas. Tribunal Distrital dele e a segunda semana, né, rala o primeiro interrogatório, Bacazo Nebe, envolve-se Argoído Rafael Alves Pereira, Nebe desconfia, Tania Fên, Hermina Simenes Pereira, Liman Ruacoto, Banjira evacua o maior hospital nacional Guido Valadares, Maibel Abele Salva, vítima de vida. Leu-se primeiro interrogatório, Ministério Público, imputa-se Argoído o crime, homicídio agravado no Arma Brancas. O processo de aguardar o Argoído Rafael Alves Pereira, né, nem acontecia a eleição, e o processo de aguardar o Tribunal e o Ministério Público acusam o Argoído de homicídio agravado. O Argoído comete o crime e o artigo 139, que é o processo de aguardar o Tribunal, onde participa o primeiro interrogatório. E o primeiro interrogatório, o Ministério Público requer o Tribunal para medir a equação do Nebe, mas adequado para aplicar o Argoído, mas que é a prisão preventiva. Caso o mesido não aconteça a sexta semana, não é? Tempo cala e faula o município de Gizam. Ter cronologia do acontecimento, não é? Argoído o argoído, caso não aconteça, banheira vítima e hormina não é? Argoído, não é? Só o lucro. É medida 50 vezes 40, que se cidadão balão, onde usa, halonatar. Mas a gente irá atrás, vítima e hormiga, fa anjizadas. Mas a gente irá a ver com não é? Tune en que o caso, seja, é o problema de Gizam, mas que não se tem nada. Mas a gente irá com o casamento, onde usa, halonatar. Amém.